Oi amigas e amigos, eu vim gravar um vídeo para mostrar para vocês as minhas etiquetas que chegarem Ai eu estou super feliz, olha É o logo da loja E aqui está o Instagram, o Facebook, o WhatsApp Estou perfeita, ai eu estou super feliz Aí cada dia a evolução da loja, cada dia eu conquistando mais alguma coisa Nossa, eu me entro de muita alegria Aí eu resolvi compartilhar com todo mundo também E é muita alegria para ficar só com uma pessoa só Eu sou super feliz, vou mostrar as peças que chegou Toda a roupa está toda etiquetada já As novidades que eu trouxe em São Paulo também Vou fazer um mini tour aqui na loja para vocês verem também Vou deixar no final do vídeo a descrição da gráfica com a onde eu pedi para fazer O endereço lá certinho, o telefone E o preço que eu paguei pelas 5 mil etiquetas É ótimo, a pessoa fez para mim, fez certinho comigo E cumpriu certinho o prazo de entrega também Vou ser bastante Olha, já para terminar eu peço para você Se inscreva no canal, deixe seu like Compartilhe o vídeo também Deixe seu comentário também Que vídeo você quer assistir, se vocês estão gostando Para eu continuar fazendo vídeo também para o canal Se tiver algum comentário também Deixa lá para mim ficar certinho Obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo